Vamos dar uma olhadinha no que esse confronto trouxe pra gente, mas já trazendo de antemão aí pra vocês, esse gráfico de ouro virou uma montanha russa, entre idas e voltas ali, mas ali nos 30 minutos foi realmente onde o time do Flamengo cravou a sua presença nesse jogo, principalmente com as vantagens que eles estavam conseguindo em cima dessas teamfights. A gente pode até olhar ali, o Netuno foi o grande causador de dano do time do Flamengo, inclusive conseguiu até um quadraquivo aqui, o menino tava muito forte, a gente sabe do potencial do Ezreal, mais pro late game principalmente, na hora que ele, acho que inclusive ele fechou o build, eu não me lembro exatamente, eu acho que o Tonelo pode até confirmar, mas ele tava dando bastante dano, tava no momento de power spike dele também, mas no geral o time do Flamengo, eu acho que conseguiu uma boa vantagem, principalmente em sincronizar bem essas teamfights deles, né, colocar o pessoal tudo certinho, você pode ver que em vários momentos o Orne junto com a Leona, eles estavam pegando a front line, justamente pra não expor tanto a sua back line, tanto nessas últimas lutas, né, tanto o Black quanto o Netuno, eles estavam bem atrás, trazendo um pouquinho mais de poke, esperando o momento certo pra aparecer nessas teamfights.